Música Meio dia, mais 15 minutos, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de regulamentação da reforma tributária e prevê uma isenção total de impostos sobre os alimentos da cesta básica, incluindo a carne, o frango e outras proteínas para que tenham o imposto zerado. Confira esta análise da Mayra Teis, ela que é consultora tributária. Durante a tramitação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, no último dia 10, foram incluídas as proteínas animais na cesta básica nacional. Isso representa a redução da alíquota do IBS e da CBS para esse alimento a 0%. Então ele passa a ser tributado a 0% na vigência da reforma tributária. O processo de votação agora vai para o Senado, que vai avaliar o projeto como um todo, a lei complementar, o projeto de lei complementar e também lá serão decididos outros temas, além da votação, da manutenção das carnes na cesta básica. Se a gente tiver essa aprovação também no Senado, o efeito econômico acaba sendo de uma redução do custo desse item na cesta básica, porque ele deixa de ser onerado pelo IBS e pela CBS a partir do momento que eles entrarem em vigor e a manutenção do crédito dos insumos das cadeias anteriores permite a desoneração total do produto. Reforçando então, a proposta da reforma tributária agora vai ser analisada pelo Senado e depois receber a sanção do presidente. A previsão é que esta aprovação aconteça ainda este ano e a nova legislação comece a entrar em vigor em 2025. Nós vamos acompanhar. Olha só, Campinas completou 250 anos no último domingo, dia 14 de julho e para celebrar esta data, destacar e compartilhar a história da cidade com os campineiros nascidos aqui ou não, a TV Câmara Campinas preparou uma série de reportagens sobre as escolas centenárias do município e que será exibida ao longo desta semana. Para estrear o conteúdo, a primeira parada da jornalista Ana Paula Meneghetti foi na Escola Culto à Ciência. Confira. Um símbolo histórico localizado no bairro Botafogo. A Escola Estadual Culto à Ciência é um patrimônio cultural e arquitetônico campineiro. Ela representa um marco na formação de figuras de destaque no cenário nacional e também internacional. Já passaram muitas pessoas, muitos campineiros ou não, pela escola, personalidades, seja da arte, da televisão, da política. Então, formar cidadãos, autônomos, que também representam muita coisa para a história da cidade. A gente tem pessoas que passaram por aqui, que marcaram muito a escola. Nós tivemos alguns artistas que são conhecidos, como Carlos Ara, Regina Duarte, Faustão, personalidades da ciência, como Santos Dumont. A gente teve vários ex-alunos na área política. Então, nós temos um ex-ministro da agricultura, nós temos desembargadores, médicos. Também fazem parte dessa lista de personalidades. O jornalista Júlio de Mesquita, fundador do jornal O Estado de São Paulo. E quatro ex-prefeitos de Campinas. Rafael de Andrade Duarte, Francisco Amaral, Edivaldo Orsi e Jonas Donizete. Olha, eu estudei aqui de 79 a 82. Na época chamava colegial, né? Hoje o nome é ensino médio. Foi uma época muito boa, porque é a época da nossa juventude. Você lembra muito dos amigos, até hoje, muita gente pelas redes sociais. Fala, estudei com você no culto à ciência e tal. Eram excelentes professores. Na época, eu fui campeão de uma Olimpíada de Matemática, estudando no culto à ciência. E até bem pouco tempo, a gente fazia uma reunião de ex-alunos. Eu cheguei a participar, participei de uma até como prefeito, quando eu era prefeito da cidade. Então, eu acho que uma cidade é feita de memórias, né? E se tem uma memória que fica muito presente na gente, são os lugares onde a gente estudou. A escola é a mais antiga do Brasil em funcionamento no mesmo prédio, desde a sua fundação em 1873. A aula inaugural foi realizada em 12 de janeiro de 1874. Naquela época, era uma escola particular, onde só meninos podiam estudar. Em 1896, passou a funcionar como escola pública estadual, com o nome de Ginásio de Campinas. O prédio, construído nos moldes da arquitetura clássica francesa, hoje tem o nome de escola estadual culto à ciência, e é um dos pontos turísticos da cidade. Atualmente, são 560 alunos cursando o ensino médio. Nosso objetivo hoje é formar alunos autônomos, solidários, competentes. Então, a gente incentiva todos os estudantes a continuarem, né? Seus estudos, a buscarem seus sonhos, a desenvolverem seus projetos de vida, para que eles tenham sucesso na vida, né? E que a escola contribui para esse alcance. Para Kaique, aluno do terceiro ano, a escola desempenha um papel fundamental, ao incentivar o protagonismo jovem. Eu tenho uma relação afetiva muito grande com essa escola, tanto por parte que ela é muito centenária, ela tem muitas histórias que foram vividas aqui, e principalmente pelo pertencimento que ela faz os alunos sentirem aqui. Esse jardim foi uma das primeiras coisas que me encantou quando eu vim para a escola, porque a secretaria fica aqui do lado, e assim que eu vim fazer a minha matrícula, eu vi esse jardim, achei muito bonito, porque eu nunca tinha visto algo parecido em uma escola, né? Tanto particular quanto pública. O meu ambiente favorito é a sala de leitura, é um lugar que tem vários jogos, você pode fazer várias dinâmicas, a sala de leitura disponibiliza vários jogos e também livros, assim, toda semana você pode pegar um livro, ou se você acabar assim que você acabar, você pode pegar outro, e também você pode pegar mais de um livro por vez. E eu gosto muito, assim, é um ambiente que eu estou no terceiro ano, é o meu último ano da escola, e eu já estou pensando que eu vou ficar com muita saudade. Minha irmã estudou aqui os três anos, e assim que ela falou da escola, meu sonho foi entrar aqui, e foi bem difícil conseguir vaga, porque é uma escola muito concorrida, e assim que eu consegui vaga, comemorei muito, eu lembro que eu até chorei, porque eu achei que eu não ia conseguir entrar. Nicole, que também está no terceiro ano, destaca ainda o apoio que os estudantes recebem para desenvolver os chamados projetos de vida. Eu mesma estou com um projeto de iniciação científica de psicologia, que é o meu projeto de vida, e aí você pode escolher um professor como tutor, e eles incentivam muito isso, desde que eu entrei na escola, desde sempre. Tombada pelo CONDEFÁ, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, em 1983, a escola preserva um acervo com mais de 20 mil livros, incluindo obras que datam de 1600 e 1700, além de mobiliários antigos, troféus e instrumentos de laboratórios. E todo esse centro de memória é preservado pela Faculdade de Educação da Unicamp. A gente mantém esse espaço como um museu, como um centro histórico, objetivando sempre resgatar a história da escola, do município, das influências que por aqui passaram, e a gente acaba inserindo o estudante que está aqui hoje também, para participar desse processo. A gente acaba criando, assim, uma segunda casa. Então, é uma família. Recebemos, até atualmente, ex-alunos dos anos 60, 70, 80, que sempre vêm com muito carinho visitar a escola. Então, ela tem um significado muito rico, muito grande. Eu já tive aqui pai, filho, e eu já estou chegando na geração de ter netos, estudando o que passaram por mim. Então, às vezes, a gente se encontra, então é muito gostoso. E aí 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 Ótimo trabalho e amanhã tem mais, viu? Olha só, vamos falar sobre saúde agora, porque neste mês, a campanha Júlio Verde faz um alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Todos os anos, são 40 mil novos casos da doença no Brasil. E com o diagnóstico precoce, a chance de cura chega a 90%. Elisete, de 58 anos, teve o câncer de cabeça e pescoço em duas ocasiões. Uma em 2016 e outra agora neste ano de 2024. Estava tratando de uma cenozite, em 2016, a primeira vez. E foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, voltei e o meu rosto inchou do lado esquerdo. E a hora que eu fui fazer uma tomografia, uma ressonância, o médico foi bem claro. Olha, você não está com uma cenozite, você está com um tumor e ele está gigante e já está pegando o seu olho. Aí foi aquela correria, né? Foi pânico total. Todo mundo que tem um diagnóstico desse, quando recebe, é terrível. Essa segunda vez foi assim, ele apareceu e desenvolveu em três meses. Então, assim, em três meses eu já não respirava mais. Eu já tinha, eu não tinha como respirar. Foram dez horas de cirurgia, né? E, assim, mas foi um sucesso. Hoje eu estou fazendo, eu estou em tratamento ainda, estou fazendo a quimioterapia, né? São quatro ciclos, né? Faltam ainda mais três e depois eu tenho radioterapia. Mas, assim, eu creio que agora, com certeza, vai dar tudo certo. Dona Laide também teve a doença duas vezes. A primeira há 41 anos e outra no ano passado. Eu descobri, em virtude de uma espinha, que eu apertei, e essa espinha, ao invés de sarar, ela foi oferecendo outras situações, não melhorou, procurei médicos, fui medicada, também não deu resultado. Aí fui encaminhada para um dermatologista, que me fez um tratamento, que também, infelizmente, não deu certo, e que me encaminhou para um outro médico em São Paulo. Todo mundo que recebe um diagnóstico de tumor, o que me deixou um pouco mais animada era que era CBC. E esse CBC é um tumor que ele não deixa metástase. Ele é localizado, mas não impede que ele apareça em outro lugar. O ano passado eu tive outro, que foi na frontal, descobri através dessa mancha de sangue no travesseiro, e ao contrário do primeiro, que ele expandia para fora, esse expandia para dentro. E era extremamente agressivo, com uma rapidez de desenvolvimento muito fácil, e que já estava atingindo a meninge. E que para a dificuldade minha de diagnóstico, eu não tinha dor nenhuma, nenhuma. Mas o importante é que no meu interior não ficou sequela nenhuma. No meu interior ficou uma grande alegria por ter alcançado a cura. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, este tipo de câncer é o nono mais comum no mundo inteiro. E durante todo o mês de julho, acontece a campanha Júlio Verde. Um alerta à população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, visto que, quanto antes descoberto, maior a eficácia no tratamento. Júlio Verde é uma campanha mundial, não é apenas no Brasil. Nós estamos completando 10 anos da campanha. E a sua importância é justamente para que a população e os profissionais de saúde se atentem a esses sinais e sintomas para que a gente faça o diagnóstico precoce, que é um tipo de prevenção, que é chamado de prevenção secundária. E a prevenção primária é que, se as pessoas estão expostas a esses fatores de risco, elas se conscientizem e diminuam ou interrompam esse fator de risco. O câncer de cabeça e pescoço pode acometer a boca, a língua, o palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago, tireoide e os seios paranasais. Os principais sintomas que nós temos que nos preocupar é se a pessoa tem mais de 40 anos, se fuma ou bebe, se nós tivermos uma ferida na boca que não cicatriza há mais de 15 dias, uma rouquidão há mais de 15 dias, apareceu um caroço no pescoço que dura pelo menos mais de 30 dias, 60 dias e ele não melhora ou pior, ele começa a crescer. A presença de uma secreção no nariz, um catarro no nariz, principalmente com sangue, que já tem há um tempo, já fez um tratamento, não melhorou, ferida no rosto que não cicatriza, não melhora, depois de uns 30 dias tem que se procurar um serviço médico. Mudar hábitos e vícios é a principal prevenção. Bom, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros, inclusive os eletrônicos. Manter o peso corporal adequado, uma boa higiene bucal e usar preservativos, já que o câncer na boca também pode surgir a partir do HPV, a infecção insexualmente transmissível. E também usar protetor solar e evitar exposição ao sol prolongada. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é que 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço aparecerão a cada ano do triênio de 2023 a 2025 no Brasil. Uma doença grave, mas que pode ser evitada com observações simples. Se nós tivermos um câncer na fase inicial, nós podemos chegar a taxas de cura entre 90% a 100% de acordo com a sua localização do câncer. Então, isso muda drasticamente. Um câncer na fase avançada é 30%, 40% no máximo nesses casos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto